Olá, boa noite, eu sou Roberto Camargo e o governo agora está de volta. Pessoas com deficiência podem ter acesso a cadeiras de rodas pelo Sistema Único de Saúde. Só este ano o Ministério da Saúde repassou recursos para a compra de mais de 40 mil cadeiras em todos os estados. Hoje foi a vez do Distrito Federal fazer a entrega de centenas de unidades para quem precisa. Cauã de 4 anos não quer saber de sair da cadeira nova que acabou de ganhar. Francisco conta que o filho tem paralisia cerebral e sem o auxílio do governo não teria condições de comprar uma cadeira de rodas adequada para a criança. Cauã está entre as 312 pessoas que receberam cadeiras de rodas no Distrito Federal. As unidades foram compradas pelo governo local após o repasse de R$ 1,7 milhão do Ministério da Saúde. E não são só os usuários do Sistema Único de Saúde aqui no DF que vão receber cadeiras de rodas. Este ano o Ministério da Saúde destinou R$ 37 milhões para a compra do produto em todo o país. Ao todo foram adquiridas mais de 42 mil unidades em todos os estados. Hoje o Sistema Único de Saúde está na direção de conseguir atender toda a demanda necessária de cadeira de rodas, de prótese, enfim, de instrumentos de apoio às pessoas com deficiência. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, destacou que o atendimento a pessoas com deficiência é prioridade no governo. É um grande privilégio poder testemunhar mais um passo do governo, no sentido de garantir o pleno exercício dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas com deficiência. Que serviços você gostaria de encontrar em uma unidade de saúde da família? O Ministério da Saúde quer saber a sua opinião para definir um padrão de atendimento e a relação de serviços essenciais que devem ser oferecidos nessas unidades de atenção primária do SUS. Para participar desta consulta pública, basta entrar no site do Ministério e enviar uma sugestão. Mas atenção, o prazo termina dia 26, próxima segunda-feira. O Brasil atingiu a segunda melhor marca de impacto científico em 30 anos. Os dados são da plataforma Web of Science, referência mundial no assunto. Gabriela Noronha tem mais detalhes. O país atingiu nos seis primeiros meses de 2019 a marca de 0,89. A média mundial é nota 1. O melhor desempenho havia sido verificado no ano de 2016, quando o Brasil chegou a 0,92 em 12 meses. Apesar da melhora, segundo o Ministério da Educação, os números mostram que o país ainda precisa avançar. Para alcançar este objetivo, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, tem focado em pesquisas com impacto científico. E o governo federal tem investido em programas como o Futurice, que dá maior autonomia financeira a universidades e institutos federais. Além de premiações para pesquisas relevantes e boas ações de gestão nas instituições. Gabriela Noronha para o Governo Agora. E o Governo Agora fica por aqui. Continue acompanhando as principais notícias do governo federal pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto